Pessoal, vocês não estão brincando. Estamos treinando para a corrida. Já sabem quem vai ganhar. Eu sou o mais rápido. Macquim, não seja tão convencido. Caminhão, Mac, faça meu diagnóstico. Macquim, estou indo para a linha de largada. Vem me pegar. Já estou indo. Coloque isso aqui. Pronto, xerife. Vou checar a rampa. Aterrissagem suave. Que pista linda. Fizemos nós mil. Estou pronto. Pilotos, já para a linha de largada. Cadê o Macquim? Sei lá. Talvez ele amarelou. Hum, que estranho. Macquim, cadê você? Ei, que barulho foi esse? Abre! Macquim, espere! Obrigado, amigão. Dá tempo de chegar. Macquim! Foi você quem me trancou? Em suas marcas, preparar já. Já! Você vai ver. Essa corrida está apertada. Opa, me desculpe. Estou na frente. Vamos, Macquim. Macquim está muito zangado. Abra um caminho. Socorro! Não sei nadar. Aguenta firme. Vou te salvar. O que vou fazer? Segura aí. Obrigado. Me perdoe ter te trancado no caminhão. E me perdoe por ter pressionado você tanto. Vamos continuar a corrida. Mas de acordo com as regras. Apoiado.